Olá pessoal, meu nome é Fernando, eu sou dono e fundador da Cheflera Cosméticos e Estética e eu vou passar pra vocês agora um vídeo pra vocês conhecerem uma unidade da Cheflera. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver o vídeo. Isso aí, eu vou passando e vou explicando a loja, tá? Vou colocar minha foto aqui, é mais fácil. Bom, essa é uma loja, é a nossa loja aqui de Maringá. Esses são os móveis, né? Então são móveis preto, com esse detalhe em vermelho, esse detalhe pode ser em fórmica ou em laca. Os móveis, nós não vendemos os móveis, a gente fornece o projeto pronto e você executa na loja de móveis de sua preferência, no marceneiro de sua preferência. Por quê? Se tiver alguma manutenção, não tem que sair alguém daqui pra estar indo até na tua cidade pra estar fazendo essa manutenção. Então ele consegue fazer essa manutenção direto na tua cidade. Então o custo é bem mais barato. Olha, uma coisa legal, esses são os nossos óleos essenciais. Todos os óleos essenciais, ele vem com essa sacolinha e vem com esse cartão semente. Então você planta e nasce com um pé de margarida. Ele tem um apelo ecológico bem interessante. Então nós temos os fornecedores dessas etiquetas. Dessas etiquetas de acrílico. Ele já monta um kit completo da Sheffler. Vem etiqueta, vem os displays pra estar expondo os produtos. Vem as plaquinhas de sinalização, nós vamos ver mais pra frente. Aqui tem uma recepçãozinha, às vezes vem duas pessoas. Enquanto a amiga faz o procedimento estético, a mãe, o marido, enfim, fica aguardando. Essa é a nossa linha de ácidos mandélicos. Atrás ali são os ácidos glicólicos. É uma linha profissional, são sete itens em cada linha, bem completa. É uma linha profissional, uma linha de cabine, mas que pode ser usada no room care. Inclusive todos os nossos produtos, principalmente os ácidos, ele vem com esse fascículo, explicando o protocolo de procedimento, cada um dos itens, como que você deve estar usando eles em casa, por exemplo. Lógico que na Sheffler você usa com orientação da esteticista, mas pode ser usado room care também. Bem interessante. Os móveis são pretos. O preto é mais fácil de encontrar, ele é mais luxuoso, ele agrega mais... Ele torna a coisa sofisticada, o preto. Além de durar mais também, suja menos. Apesar que na Sheffler também não suja, mas olha aí o protocolo do ácido mandélico. Bem legal, né? Além do nosso balcão de recepção, os móveis, esses nichos, que tem essa parte vermelha que pode ser de fórmica ou laca. Os móveis são fixos na parede. Se você um dia montou uma loja Sheffler, a loja ficou pequena, você precisa ir para um lugar maior, você consegue reaproveitar esses móveis. Então, são móveis que se adaptam a qualquer tipo de loja. E esses móveis, a nossa arquiteta faz. Então, você não precisa se preocupar. Você aluga o imóvel, manda a planta, o nosso setor de arquitetura vai fazer o projeto para você e vai enviar para você. Então, junto vai estar o projeto dos móveis, vai estar o projeto elétrico, vai estar o projeto hidráulico, vai estar o projeto... Tudo, tudo, tudo. Então, pintura, essa cor da parede aí, por exemplo, é uma cor, parece cor de pele, né? Nós temos o código dessa tinta. Então, você pode estar comprando da Souvenir, da Coral, da Renner, enfim, a marca de tinta que você preferir. Olha o nosso filtro solar, o nosso nude. O nosso filtro solar é fator de proteção 50, o nude é fator 30, dentre outros produtos que a gente tem. Então, são vários produtos. Esses aqui são os resveratróis. É o resveratrol. Ele é um produto, é lançamento, está super em alta. Nós temos uma linha completa, são quatro itens. Tratamento completo à base de resveratrol. O resveratrol, ele ajuda a combater o envelhecimento, retardar o envelhecimento, né? Ele ajuda a combater os radicais livres, dentre outros benefícios. Esse é o ácido retinóico, também, super em alta. Também é uma linha profissional. Poucas marcas, poucas marcas de cosméticos têm esse tipo de produto, hein? Também vinha o fascículo, explicando. Tem os nichos, enfim, os acrílicos. Essa é a nossa linha de nutracêuticos ou nutricosméticos, né? Nós temos uma linha completa, estão sendo mais quatro produtos novos aí. Os nutricosméticos são aqueles cosméticos que é a beleza de dentro pra fora. Então, você fica bonito ou bonita de dentro pra fora. Olha esses acrílicos daqui, tá vendo? Então, esses acrílicos são todos... Nós indicamos o fornecedor que faz isso daí. Ele já vem com o kit pronto, com as etiquetas de preço, com os acrílicos, com as plaquinhas de indicação. Por exemplo, olha a TV, a TV. Nós temos esse vídeo também que fica passando. Então, o franqueado, ele tem acesso a esse vídeo, fica passando os produtos. Enquanto o cliente tá ali na recepção, tá aguardando ou tá ali pedindo informação, ele fica vendo a propaganda dos nossos produtos, conhecendo toda a linha da Sheffler, né? Então, ele fica passando toda a linha, linha completa nesse vídeo aí. Essa faixa aqui, pessoal, é uma faixa que fica muito bonita se você tem um pé direito alto. Então, a gente, no projeto, o arquiteto vai avaliar se o pé direito do imóvel é alto e aí a gente coloca aquela faixa lá em cima. Ela dá um visual mais legal, torna mais sofisticado e não deixa aparentar que o pé direito tá alto. Fica mais aconchegante. Olha, isso aqui é a plaquinha do caixa. Então, essa plaquinha do caixa também, a mesma empresa que faz os acrílicos, ela também entrega essa plaquinha do caixa aqui. Essas aqui são os alvarás da loja, tem que ter os alvarás de funcionamento e tal. A letra Sheffler em alto relevo, essa letra pode ser de ACM, pode ser de PVC, pode ser de MDF. Nesse caso, é MDF com pintura naval, naval não, pintura automotiva. Ali tem os spots de luz, os canhões de luz, tudo isso a gente entrega pronto. A gente entrega pronto o projeto, você pode estar fazendo com o eletricista da sua preferência, você faz com o pintor da sua preferência, você faz os móveis com a empresa de móvel da sua preferência. A Sheffler não ganha atravessando o fornecedor, não. Por exemplo, a maioria das franquias, você tem que comprar os móveis do fornecedor X. Por quê? Porque eles ganham comissão, eles ganham comissão. No caso da Sheffler, não. Nós entregamos o projeto de tudo e você realiza no fornecedor de sua preferência. Essa é a nossa fita, é a fita de presente, a gente indica o fornecedor também, você compra direto com ele. Posso estar comprando com outro fornecedor de fita? Pode, não tem problema. Mas a gente já tem um fornecedor pronto, com preço excelente. A Sheffler não ganha comissão em cima disso, tá? Fique bem claro, a gente não ganha comissão em cima desses itens. Olha a plaquinha de acrílico aqui da clínica. Então, a loja é toda sinalizada, caixa, aberto, fechado, clínica, estação de estética, tem tudo isso, né? Aqui é a estação de estética, nós temos duas macas. Esse aqui, o aparelho EcoSturbo, esse aparelho eu indico. Ele é um aparelho que tem Anvisa, tem outros também similares, enfim, no treinamento a gente fala de outros também. No caso eu uso esse, é um aparelho excelente, não ganha comissão deles não. É porque é um aparelho muito bom mesmo. Esse aparelho, ele custa hoje, em agosto de 2021, entre 9 e 11 mil, mais ou menos. Então, depende, depende da promoção, depende do fornecedor, depende da loja, vende, eles têm algumas promoções assim. E ele é um aparelho excelente. Esse aparelho, o EcoSturbo e o Dermotonous, que é um vacuodermo, que é esse aparelho aqui, eu vou avançar um pouquinho, a gente chega nele, esse aparelho. Então, o EcoSturbo e esse aparelho Dermotonous, esses dois aparelhos já fazem 99% dos procedimentos da Sheffler. Então, esses dois aparelhos, o EcoSturbo custa entre 9 e 11 mil, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos, agora em agosto de 2021, e o Dermotonous entre 2.800 e 3.500. Então, quer dizer, não é uma coisa cara. Ah, mas, poxa, eu não posso comprar um aparelho mais caro? Pode, mas não há necessidade. Começa devagar e vai fazendo a coisa crescer conforme as coisas vão acontecendo. Depois, isso vai complementando com outros aparelhos, outras tecnologias, vai investindo um pouco mais. Começa devagar, deixa a empresa crescer primeiro, deixa que a empresa pague pelo avanço. Porque senão você compra um monte de aparelho e fica ali, às vezes nem usa. Então, vai investindo conforme as coisas vão acontecendo. Esse outro aparelho também é muito bom. Esse da HPM é uma marca excelente. Ela é autorizada também pela Anvisa. É excelente esse aparelho. Mas, assim, você pode deixar ele para uma segunda etapa. Então, começa com o EcoSturbo e o Dermotonous. E depois tem aqueles outros aparelhos menores, né? Aqui, por exemplo, a gente tem esse de ultrassom, tem o de alta frequência, máscara. Aí, lógico, tem os equipamentos. Bambu, bambu ventosa, os bumerangues, para massagem modeladora. E por aí vai. Mas, de aparelho, assim, mais caro, seriam esses dois, que eu recomendo. Esse vacodermo da Dermotonous, que é excelente, e o EcoSturbo, que é excelente também. Esses dois aparelhos. A nossa loja aqui, a gente usa duas macas. Por quê? Nós temos nessa estação de estética, tem um espelho aqui, né? Porque o espelho, ele amplia o espaço. E as mulheres, principalmente as mulheres, gostam muito do espelho, né? Nós temos duas macas. Por quê? Porque, às vezes, vai mãe e filha, vai marido e mulher. Eles querem ser atendidos juntos. Agora, por exemplo, se forem duas pessoas que não se conhecem, a gente tem um biombo que a gente separa para aumentar a privacidade. Aqui, o biombo ali no canto, atrás da Dermotonous. A gente monta esse biombo aqui no meio. Então, uma paciente, ela tem privacidade com relação a outra paciente, né? Lógico que a gente só faz isso também se forem duas mulheres. A gente só coloca uma mulher e um homem na mesma sala, na mesma estação, se for marido e mulher, enfim, pessoas da mesma família. A gente não põe desconhecidos. Isso aí. A pintura também. Olha a plaquinha de estação de estética ali. Os mochos, enfim. Não tem muito segredo. É uma clínica bonita, equipada, simples. Tem tudo o que precisa. Essa maca aí, ela é de madeira e ela aguenta cerca de 180 quilos. Então, uma maca bem resistente, parece que não, mas é. Olha aí, a placa de estação de estética, ou de clínica, aliás. Ali é a estação 2. Aqui tem a estação 1. Então, tudo isso vai no kit de acrílico. A mesma empresa que faz as etiquetas, que faz as torres, que faz as placas, faz isso daí. Nós temos uma terceira estação, nesse caso aqui, na nossa clínica. Aqui é o banheiro, tem uma copa, né? Também a plaquinha do banheiro. Tudo certinho. Essa estação, a gente usa ela mais para depilação, mas também são feitos outros procedimentos aqui. A gente usa mais. Aqui a gente não tem a depilação laser, no caso dessa loja. Tem loja que tem, que a gente faz a depilação com cera. Tem loja da chefeira que tem aplicação de botox, tem aplicação de enzima. Tem tudo. Se você tiver profissional qualificado, pode estar implantando criolipólise. Então, depende do profissional. Tendo profissional, pode estar aplicando o procedimento. Por quê? Porque a chefeira tem que ir para isso. Vamos falar do uniforme agora. O uniforme da chefeira é bem simples também. Nós usamos um jaleco. No caso aqui, a gente está usando o jaleco branco. Essas esteticistas, elas preferem o jaleco com a manga curta, porque dá mais mobilidade para estar se mexendo. Porque a esteticista, ela trabalha bastante. Ela mexe bastante os braços. Então, o manga curta, ele dá mais mobilidade. Elas se sentem mais confortáveis. Mas tem loja que eles gostam do jaleco de manga longa, manga 3 quartos, manga... Enfim. Conforme o gosto da sua esteticista. Esse jaleco, você acha ele pronto nessas lojas de uniforme. Ainda mais o branco, que é bem fácil de encontrar. Ele custa entre 40, 50, 60 reais. Você pode estar fazendo também em uma empresa de costura. No meu caso aqui, eu comprei ele já pronto. Comprei numa loja de uniforme e mandei bordar a logomarca da chefeira. A camiseta embaixo é uma camiseta branca. Essa aqui eu comprei na Hering. Essa loja é minha. Eu comprei na Hering. E eu mandei bordar também a chefeira aqui no peito. Assim, pequenininha, igual o jaleco. Então, é uma camiseta confortável. A Hering dura bastante. E é fácil de encontrar. Você encontra em qualquer lugar. É uma baby look. Ela é bem confortável. Calça. Não precisa usar calça branca. Se esteticista tiver calça branca, pode usar. Eu recomendo uma calça jeans confortável. Uma leg. Uma calça branca também, se esteticista tiver. Mas o mais importante é a blusinha e o jaleco. Esse é o mais importante. Calçado. Um calçado confortável também. Pode ser um tênis, uma rasteirinha. Enfim, um calçado que seja confortável. Adianta esteticista ir de salto alto, porque não é muito confortável. Na recepção, a mesma coisa. Também usa jaleco. Também usa camiseta. Enfim, calça. Uma calça confortável. Um tênis confortável. A nossa recepcionista, a pessoa que fica na recepção, também usa jaleco, porque o jaleco dá autoridade. Aquela coisa... Todo mundo que põe um jaleco, as pessoas respeitam. O jaleco, ele coloca isso. Ele dá autoridade para a pessoa. É uma coisa natural da roupa. Essa rua é uma rua que fica no centro aqui em Maringá. Não é uma rua assim. Não é a principal rua da cidade no centro, mas é uma rua bem conhecida. Ela não tem um movimento muito grande de pedestre, mas é uma rua bem conhecida. Todo mundo sabe onde fica a cheflera. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Deixa eu voltar um pouquinho. Bom, ali nós estamos vendo a fachada. A gente tem aqui uma... A gente chama de bandeira aqui. É aquela placa lateral. Então, se na tua cidade autorizar colocar isso, coloque também na fachada. Então, nós temos isso pronto já no projeto. Então, tem cidade, por exemplo, que não autoriza colocar isso. São Paulo, se não me engano, parece que não pode colocar. Então, tem algumas cidades, conforme o plano diretor do município. Mas isso o arquiteto já sabe. Quando ela estiver fazendo o projeto, ela já vai saber. E a placa de ACM, ACM com letra caixa em alto relevo. Aqui é adesivo, clínica de estética, cosméticos profissionais, adesivo no ACM. Aqui é letra caixa alta. É vidro, então a gente adesiva o vidro, aproveita a vitrine. Tem loja que essa parede aqui também é revestida com ACM. Nesse caso, não foi autorizado. O condomínio não autoriza. Se vocês observarem os nossos vizinhos aqui, eles também não podem. Vai voltar, os vizinhos também não podem. A gente só pode colocar a placa em cima, tá vendo? Nós temos ali o primeiro vizinho. Também só a placa em cima. Não pode colocar nada na parede lateral. Esse aqui é o outro vizinho, a loja do meio. E a nossa também. A gente não pode porque é norma do condomínio. Então, a gente tem que obedecer as normas do condomínio. Mas isso a arquiteta descobre no dia que ela estiver fazendo o projeto da sua loja. É uma rua que, assim, se eu fosse na rua de cima, o aluguel seria três vezes mais caro. E já nesse imóvel, o aluguel é bem mais barato. Bem, bem mais barato mesmo. Em torno de 2.200, eu pago de aluguel. É um imóvel aí de 70 metros quadrados, mais ou menos. É um imóvel bem grande. Bem legal, né? É isso aí. A franquia é simples, é bonita, é sofisticada. Por isso que ela custa pouco. As pessoas falam, mas é só isso para montar uma chefela? Sim, ela custa pouco. Por quê? Ela é simples. A chefela é simples, ela é objetiva, é de baixo custo, justamente por isso. Então, vejo vocês aqui no treinamento de franqueado. Espero que vocês façam parte da família da chefela. É isso aí, pessoal. Até mais.